E aí galera, beleza? Eu sou Daniel Chermon aqui do curso de Guitarra Online Por Guitarra pra Todos Então sejam bem-vindos ao canal Se tu és novo no canal, por favor se inscreve E chegando ao final do vídeo, se gostou, dá um joinha e compartilha, beleza? Quero falar hoje sobre como eu pude melhorar muito a minha maneira de tocar De forma eficaz Eu passei muito tempo tentando sozinho Eu tenho esse problema de ficar tentando sozinho as coisas, né? E a gente, na verdade, todo mundo tem isso, né? Alguns em uma proporção maior, outros em uma proporção menor Eu tenho uma proporção muito grande isso Então eu demoro pra pedir ajuda Só que em se tratando de música Eu lembro que assim eu sempre quis ajuda Porque é a minha paixão É o que eu amo fazer, né? Então eu procurei realmente ajuda Mas infelizmente algumas dessas ajudas não me ajudaram, né? Porque era muito baseado no sistema tradicional de ensino No sistema em que priorizavam outras coisas E que realmente não apontava o caminho certo Então a dica que eu tenho pra ti É uma coisa muito prática, cara Não quer perder tempo com a guitarra? Não quer perder tempo com os estudos? Beleza! Mas quer tocar bem? Cara, entende o braço Entende o braço! É simples assim! Existe um caminho, obviamente, pra poder entender melhor o braço E isso é o que eu venho falando bastante Mas eu percebo ainda que a cultura Que existe na cabeça do pessoal É muito enraizado em cima de equipamentos E muito enraizado em cima de Ah, o que que o fulano de tal fez? O que que esse crano fez? O que que o beltrano fez? Ou seja, não prioriza realmente o que tem que priorizar E aí leva exatamente a uma decepção muito grande com o estudo E acaba, por isso, desistindo muitas vezes da música Eu mesmo, já, depois de ter estudado fora e tudo mais Desisti da música Por quê? Porque eu não via resultado Não via resultado Já dava aula, já tinha gravado, todas essas coisas todas Mas eu não via resultado, não via coisa acontecer Até que chegou um momento que eu falei Opa, peraí, eu tenho que mudar minha mentalidade E foi aí que foi a virada, foi a guinada Foi aí que eu consegui alcançar os meus objetivos dentro da música Então pensa nisso, reflete Vamos mudar a nossa cultura Vamos mudar a maneira de pensar Porque é assim que tu vais atingir os teus objetivos com a guitarra Beleza, gente? Então é isso daí Quem quiser fazer aula Já sabe, tem um curso de guitarra online Tem ali na descrição Tem todos os contatos ali Os links e tudo mais E é isso daí Um abraço e até o próximo vídeo